Olá pessoal, tudo bem? Tô gravando uma série de vídeos aqui pra vocês e aí eu lembrei que muita gente pergunta se é possível comprar uma casa estando no Brasil e como é que esse processo de compra vai ser feito sendo que o cliente está no Brasil e ele não tá aqui pra resolver as coisas. Gente, quando eu tenho um cliente que tá aí no Brasil ou em qualquer outro estado, né, que tem muito cliente da Califórnia, Carolina do Norte, Massachusetts, enfim, outros lugares, a gente sempre toma conta de tudo pro cliente, a gente escolhe a casa, manda vídeo, manda drone do condomínio, do terreno, filma a casa, filma o lote, você vai fazer design studio, eu faço design studio que é a escolha do acabamento com o cliente na câmera e aí durante o processo, se é uma casa que vai ser financiada, a gente acompanha, indica o mortgage broker, né, que é o agente de financiamento, a gente acompanha o cliente durante esse processo de financiamento, a gente acompanha todo o processo diretamente com o mortgage broker e tudo que o cliente precisa, né, se o cliente vai colocar pra alugar, se o cliente vai morar, tudo que o cliente precisa, a gente vai ali dando passo a passo, sabe assim, segura na mão do cliente e vai indicando todas as etapas, tudo que precisa ser feito em todos os momentos, é esse o meu trabalho, é te guiar, é te orientar, é te dar todas as ferramentas pra tornar tudo possível, então a gente cuida de todas as etapas, auxilia, ajuda em todos os momentos, desde a transferência do dinheiro, desde a abertura de conta no banco, indicação do agente de financiamento, indicação da administradora de imóvel, seja pra aluguel de temporada, seja pra um aluguel residencial, eu vou te guiar em todos os momentos da compra, do processo de compra, e pode ficar tranquilo, que vai ser um processo muito tranquilo, porque a gente vai fazer de tudo pra você, eu, como eu falo pros meus clientes, eu sou seus olhos aqui, e a gente vai ter uma venda super bem sucedida, porque a gente tem uma equipe cuidando disso, profissionais super capacitados, certificados, pessoas licenciadas, sérias, que atuam no mercado há muitos anos, então se você quer comprar, se você quer vender o seu imóvel, entra em contato com a gente, que vai ser um prazer ajudar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho